Vamos queimar muitas calorias se divertindo. Bora lá! Vamos lá! Soltando os braços. Você vai suar bastante nessa aula. O importante é aquecer nesse comecinho. Aê! Pra cima! Quatro, três. Dois. Joelho. Eleva, eleva. Braço na cintura. Lado. Outro lado. Devagar. Vamos marcando. Troca. Agora, tá no ritmo da música. E... Salta. E... Solta. E... Solta o braço. Joelho. E... Solta. Pra baixo. Três, dois, e o braço. Inspira e solta o ar. E... Mantenha o movimento. Vamos com o joelho e o braço. Forte. Nada de deixar o braço mole. Forte. Mantenha. Vamos fazer um polichinelo no ritmo da música. Vamos fazer um polichinelo no ritmo da música. Solta. Polichinelo. Polichinelo. Solta. Braço. Estende lado. Lado. Cima. E lado. Dois. Sobe. Dois. Lado. Dois. Sobe. Dois. Dois. Último. E vamos chutar. Lento. Volta. Lento. Volta. Equilíbrio. Vamos ao lado. Chuta. Volta. Chuta. Volta. Ué! Chuta. Volta. Lado. Solta. Tá começando a esquentar, né? Braço. E cruza. 4, 3, 2, 3, 2, 3, 2. Toca atrás. 4, 3, 2, 3, 2. Toca atrás. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2. Solta o tronco. Solta o tronco. E... Solta. Empurra. E... Policinela. Policinela. Empurra. Em cima. Atenção. Lado. Lado. Dois. E... Lado. Duplo. Solta o braço. Dois. E... Dois. Dois. Vem. Atenção. Cruza. Vamos cruzar. Solta o braço. Solta o braço. Atenção. Lado. Alterna. Vamos cruzar. Vamos cruzar e lateral. Dois. E... Cruza. E... Um, dois, três. Um, dois, três. E... Todo mundo dança. Vai. Cruza. Só cruza. Inspira. Solta o ar. Dois. Cruza. Cruza. E... Tensão. Inspira. E... Sobe. Recupera. Último. Lá em cima. E marcha. Deu pra respirar só um pouquinho, né? Mas não pode parar. Vamos cruzar. Vem. Lado. Vem. Vem. Só cruza. Dois. E... E... Vem. Só cruza. E... Frente. Lá em cima. Vem. Dois. Dois. E... Lá em cima. 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 Força. Só cruza. Solta o ar. Lá em cima. Respira. Dois. Para o lado. Dois. E... E... Para o lado. Para o outro. Inspira. Lá em cima. Está comigo aí? Toma só um golinho d'água, hein? Sem parar. Lá em cima. E... Abre. Anda. Fecha. No lugar. Abre. Fecha. Um saltito aí. Vem comigo. Fechou. Respira. Fechou. Fechou. Seguinte. E... Vamos. Potência nesse salto. E fecha. Sem parar. E... Abre. E fecha. 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 De novo. Fecha. 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 E... Fechou? Função, lado. Coopera. Embaixo. Solta. E fecha. Retomando, bora. Esse você já pegou. Vem. Fechou? No lugar. E... Respira. Fechou? Abriu? Fechou? Vem. Continua. Fecha. Um, dois, três. Um, dois, três. Fecha. Um, dois, três. E... Fecha. Vem. De novo. Dois. Segura. E... Atenção. Abre. Fecha. Braço. Troca. Atenção. Atenção. Fernando, vamos lá. Trás. E o braço. Força. Atenção, cruza, um, dois, três, quatro, e flexionando os joelhos, sobe, e um, dois, três, três, palto, atenção nos seus joelhos, toca atrás, braço, e lado, recupera, e aí, bora! Braço, vamos elevar o joelho, quatro, três, dois, joelho, sobe, forte, forte, atenção, braço, embaixo, respira, atenção, recupera, vai alternando, lado, subindo, sobe, alongar, do joelho, embaixo, cu, pra baixo, do joelho, do joelho, do joelho, do joelho, soco, vamos recuperar, marchando, respira, tudo bem? vem, bora! bora! na sua, cima, cima, Em cima, respira, ativo, e agora o joelho, vem, soco embaixo, braço, e... Soco, vai, atenção, lento, alterna, leva o tronco, e sobe, desce. Sobe, desce. Sobe, desce. Lado. Sobe, desce. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.